Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal Dessa vez aqui, vocês já devem ter lido aí, meu Zenfone 2 morreu Pois é pessoal, bom, deu um problema no Zenfone 2, vocês já sabiam que nós estávamos com alguns vários problemas Só que o que acontece, eu descobri a falha e vou conseguir resolver, tá? Eu vou colocar aqui também, vou ir falando enquanto isso, porque como que eu descobri o problema O que que eu fiz de testes e quais eram os sintomas, porque com o passar do tempo os sintomas foram mudando e alterando Então assim, o que que você vai precisar? Eu vou deixar um vídeo de como fazer a utilização de voltímetro, ou no caso do multímetro Porque você realmente vai precisar de um multímetro Mas as vezes o pessoal simplesmente discorda, procura a resposta muito rápida E eu tive que correr atrás e me virar aqui, tá? Então vou mudar aqui para o meu celular Bom, tá aqui na mesa, aqui na bancadinha O que que acontece? Meu Zenfone 2 começou a apresentar vários problemas Deixa eu pegar só um apoiador aqui Caramba, aí, pronto Fica mais fácil para segurar Meu Zenfone 2 começou a apresentar problema de não detectar o slot do chip 1 É um defeito recorrente do Zenfone 2, eu já tinha feito vídeo assim A gente encaminhou esse, quando estava na garantia, o celular da minha namorada Três vezes prazos, tá? Na primeira vez, eles simplesmente trocaram o slot do SIM card, né? Que é um flatzinho, já vou mostrar ele para vocês também E voltou o telefone Só que aí o que acontecia? O telefone, ele desligava sozinho E ele não carregava Você colocava o carregador, a hora funcionava, a hora não funcionava O que eu achei bem bizarro Aí a gente mandou de novo E eles trocaram a placa-mãe E o slot do SIM card de novo, né? Só que agora, depois que acabou a garantia Um ano e sei lá, um ano e quatro meses, seis meses depois O meu começou a apresentar que o slot do chip 1 não estava detectando Aí eu fiquei meio assim Só que o que aconteceu no meu? A bateria estufou Ela inflou, cara Sério Tipo, foi muito bizarro Ela não chegou a vazar dentro do celular nem nada Mas ela estufou e começou a abrir o LCD Aí eu fui lá, comprei uma outra bateria no Mercado Livre Troquei E beleza, né? Aí vida que segue Porque esse era o problema principal Depois que eu troquei a bateria Passou uma semana E o telefone começou a apresentar falha no slot SIM No 1 O mesmo defeito que acontecia no outro Zenfone, né? Que foi lá pra garantia Aí eu falei Pronto, fudeu, né? Vou ter que trocar o slot porque eu já sei qual que é o defeito Aí beleza Abri o celular Mexi ali nos cabinhos e tal Daí a hora funcionava, a hora não funcionava Desligava o celular, ligava A hora o celular carregava A hora o celular não carregava Aí eu falei Porra, mano Tá zoadaço, né? Esse Zenfone 2 Então Eu pensei Pô, agora o celular Hoje, né? Passando aí 3 dias O celular parou de carregar E parou de ligar Aí eu falei Pronto Queimou tudo Placa mãe, etc Só que como eu mexo Porque eu sou curioso Com um pouco de eletrônica Não sou o melhor eletrônico do mundo E vejo alguns tutoriais De como fazer Pra você testar Se tá com curta paca mãe Se tá com curta bateria, etc Eis que eu tenho aqui O meu multímetro Certo? Então Eu vou deixar Referente a questão do vídeo De como você fazer teste ali Pra saber se a peça tá queimada Se tá contínuo e etc Eu acabei testando No meu Zenfone 2 Que tá aqui aberto E o que que acontece É... Nessa parte aqui Do Zenfone Vamos... Vou tentar manter a câmera aqui Sem movimentar muito Mas fazer o que, né? Nessa parte aqui Do Zenfone É onde que conecta A bateria Só que Quando você conecta Essa bateria aqui Ele só tem um cabo aqui Que é uma antena Né? E aqui, ó Ele tem outro Nossa, tô meio ruim aqui E aqui, ó Ele tem outro Outro conector Aí eu pensei assim Cara, como que essa bateria carrega? Ela vem aqui pelo conector Certo? Passa pelo carregador aqui E vem pra placa E, né? Entra aqui na bateria Só que aí Como estragou O slot Esse flatzinho aqui, ó Eu arranquei ele Quando eu arranquei ele A bateria parou de carregar Por quê? Porque ele aqui, ó Ele tem um... Vou tentar aproximar aqui, ó Ele conecta aqui na placa USB de carregamento E ele vem pra placa Mãe aqui em cima Aí eu medi com o multímetro Os polos ali Vi se não tava em curto Nem nada E pra minha alegria Ele não tava Só que Como eu arranquei Esse flat Ele parou de carregar A bateria E é aquele sintoma Da onde você liga O teu Zenfone Ele pisca Ele não gira Esse motorzinho aqui E ele também não carrega E a bateria tem Tipo 10% de carga Então o que que acontece? Quando você tem É... Esse tipo de problema Aonde o Zenfone 2 Ou provavelmente Qualquer celular Que tenha Esse tipo de estrutura interna Aonde você precisa De um flat Que a gente não sabe, né? A gente pega Desmonta ali Esse flat aqui É responsável Por carregar E dar carga E ligar O... O aparelho, cara Um simples flatzinho De, sei lá É... Oito reais Aí o que que eu fiz? Eu testei com o multímetro Aqui a placa-mãe A gente coloca aqui Nessa... Deixa eu mostrar aqui pra vocês É... Você coloca aqui Ah... Na... Contínuo aqui, né? Ou no curto, né? Aqui, ó Você coloca nesse... Depois no vídeo Vocês vão ver melhor lá Mas você coloca ele Aqui, ó Né? Na setinha pra baixo Aqui onde dá curto Ele vai emitir um bip Né? Porque ele tem que tá contínuo É... Dentro aqui Na... Nos polos, né? Aqui eu não vou abrir agora Porque o celular tá carregando, tá? Mas aqui ele tem quatro Tem dois... É... Duas soldas aqui nessa região E duas soldas aqui Você vai encostar Um... Um vermelho E um preto em uma E... Ele tem que apitar apenas em uma Se ele der É... Que ele tá com uma corrente contínua Em vários Em todos os... Os... Em todas as soldas Aqui dentro dessa tampinha Deixa eu aproximar o zoom aqui Ele vai tá com curto Na placa mãe Porque ele não vai tá recebendo Carga da bateria E o mesmo serve pra bateria Você vai tirar ela Ela também tem No caso Essa bateria aqui Ela tem É... Dois polos do lado direito E dois polos do lado esquerdo E ela também só dava É... Curto Quando... No caso Ele só dava contínuo Apenas em dois polos E não nos quatro Não nos três E você também inverte O positivo e o negativo Mas isso é... É... Pro vídeo que eu vou deixar de referência Aí que eu usei Pra testar Pra ver se tava queimado ou não Depois que eu fiz isso Eu vim aqui pra parte Do USB Aqui ó Eu não sei se vocês vão conseguir ver É... Vocês tão vendo aqui Aqui dentro Aqui ó Que tem os polos aqui Tem esses quatro aqui embaixo Direto na placa Eu vou tentar dar um Um foco aqui melhor Vamos ver se ele pega aqui Então beleza O que que acontece? Aqui dentro Eles tem essas soldas aqui ó Opa Cadê? Aqui ó Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui São quatro ou cinco ali agora Que minha visão tá meio ruim aqui Que eu tô... Né? São um, dois, três São cinco Você vai colocar aqui nesse primeiro E aqui nesse último Com o carregador conectado Ó O carregador tá conectado na tomada ali ó Certo? Você vai deixar o carregador conectado E ele tem que dar aqui Você vai trocar aqui pra... Pra contínua Você vai deixar aqui em mil, né? Você vai colocar aqui em contínua No... No teu multímetro E ele tem que dar 0,5 Né? Ou menos 5 Tá? Então o que acontece? Quando ele fizer isso Que nem ó Aqui ele tá recebendo uma carga Não sei de onde Do espírito Né? Ele vai alterar ali pra 5 Ou pra 4 e tal Significa que o USB Ele tá dando carga pra placa Então não vai precisar É... Você não vai precisar trocar a placa USB Só que o que que eu fiz? Ah... Pra mim testar Pra saber como que funcionava o Zenfone 2 Com referência a essa que ele não liga e etc Eu resolvi voltar o cabuflete E agora ele tá ligando e tá carregando Ou seja, meu cabuflete vai tá chegando aí semana que vem Eu vou tá trocando só ele E eu descobri no acerto e erro Ah, mas não tinha risco de você queimar Cara, eu não fiquei com uma chave de fenda Enfiando na placa Entendeu? Eu simplesmente vi Pelo multímetro Colocando Em... É... Corrente contínua, né? Que é... Se o teu multímetro for assim, né? Corrente contínua E corrente alternada Certo? Isso daqui é só pra... Pra você testar a tomada 110 volts e etc Né? Mas se você quiser aprender como mexer no multímetro Cara, veja aí em tutoriais da internet aí do YouTube Então... É... Quais são os defeitos apresentados pelo Zenfone 2? Tá? Em resumo Zenfone 2 É... Não liga Pisca a tela e apaga Eu consegui isolar e era problema No cabo slot do flash Pode ser problema de bateria Pode ser problema na placa USB Pode Se você é um cara curioso E tem facilidade pra abrir e etc Cara, tranquilo Você pode abrir Não tem problema Utiliza o multímetro pra ver se tá chegando Se tá fechando curto Se a corrente tá contínua Testa a resistência também Com vídeos no YouTube Ali você vai colocar a placa mãe de celular Como testar no multímetro O pessoal ensina, cara É muito fácil É só você girar o negócio lá Eu paguei no multímetro Acho que R$45 ou R$35 Tá? Mas ele tá bem nessa faixa de R$60 Depende do lugar que você mora no mundo Ou no Brasil É... Sobre o slot Eu achei ele no Mercado Livre por R$8 Vou esperar chegar Tá? É... Ele simplesmente apagou Eu não tinha aberto nunca o celular ainda Pra mexer no slot E remover e etc É... Outro problema também que acontece É o áudio parou de funcionar E eu percebi que quando eu mexia No slot do chip Na parte que fica conectada Na USB Na parte de baixo ali Da plaquinha controladora de energia Ele voltava a funcionar o volume do nada Porque que nem eu falei Eu tive que abrir ele Só pra trocar a bateria, cara Então ele inchou Provavelmente ele rompeu alguma coisa Por dentro Do slot do chip 1 Do flat slot do chip Do Zenfone 2 Quando a bateria estufou E rompeu lá E não tive o que fazer Entendeu? Estragou E esse slot do chip 1 Cara É um defeito muito recorrente Ou seja Um... Um simples flat Ele causa problema De... É... Não carrega a bateria Causa problema Do áudio Que não funciona o som Eu também fiz teste de resistência Tanto no alto-falante Quanto no conector Do alto-falante Não é à toa que Essas plaquinhas Ela custam R$10 É... O flat custa R$10 A plaquinha USB Custa R$10 Só a placa-mãe Que custa R$350 Se tivesse queimado Eu não ia comprar a placa-mãe Nem fodeu A bateria Eu paguei acho que R$35 Porque estufou Eu não tinha o que fazer Entendeu? Então tá aí Esses defeitos recorrentes É... Do Zenfone Zenfone que não liga É... Zenfone que não carrega Bateria É... Você só isola Com o multímetro ali Mas cara Primeira coisa Gaste R$8 E troque só o flat Tome cuidado até Pra você remover o flat Quando você for colocar o flat Que a princípio O problema é só o flat Cara Que causa esse monte De problemas no Zenfone 2 Beleza? Então eu vou esperar chegar Eu consegui isolar Que o meu telefone Não queimou Voltou a carregar a bateria Só que ele carrega Quando ele quer Ele apaga Ele desliga sozinho Tá? Então Ah o telefone Tá desligando sozinho Mas cara Deu problema no slot do chip Eu consegui É... Todos os problemas Que aconteceram no meu Foram o flat Do chip do Zenfone 2 Cara Entendeu? Não foi Nenhum outro problema Ah Guido Mas se você trocar o slot Do chip E continuar Reiniciando sozinho E continuar dando problema Daí eu vou Ter que pensar Falar Putz cara Não era só o slot Mas bom Eu vou pro slot Porque cara Eu tirei o slot E todos os outros problemas Continuaram aparecendo Entendeu? Ficou só na bateria Ele não desligou mais Ele só na bateria Não desligou mais No entanto O que o problema é Eu coloco o carregador Mesmo com o carregador Eu jogando Eu abro um jogo Que era do nada Ele para de funcionar Entendeu? Do nada Isso é muito ruim Eu achei que foi Uma gambiarra Muito Muito feia A estrutura do Zenfone 2 Da Asus Provavelmente eles vão levar Isso para o Zenfone 4 Zenfone 5 Qualquer outro Zenfone Eu achei essa engenharia Meio feito nas coxas Porque você não consegue Deixar ligado Sem bateria Já que você é dependente Desse frete que vem por cima Entendeu? Se ele tivesse Sei lá Algum outro caminho Uma plaquinha Na lateral Ou até um Sei lá cara Um cabinho Do mesmo jeito Que tem a anteninha Do Wi-Fi Para quando você ligar O carregador E ele passar corrente Direta para a placa Mas sem precisar da bateria Ia ser muito melhor Entendeu? Do que você Deu pau no flat Cara Você já vai ter que Tipo O teu celular já não liga Já descarrega Já desliga sozinho Durante o uso Mesmo com a bateria cheia O que eu acho muito absurdo Porque até Quando eu pressionava O USB Outro teste que eu fiz foi Você pressiona Bem na região Onde é que tem o flat Conectado na parte do USB E ele também Desligava o telefone Entendeu? Então eu vou esperar Ficar aí Todos os defeitos Do meu Zenfone Com relação Ao que eu falei Como que eu consegui Isolar com o multímetro Para saber que a placa Não está queimada Que a USB Lá embaixo De energia Não está queimada Que a bateria Também não está queimada E que eu consegui Detectar que o defeito Ele está no flat Porque o flat Eu removi ele Coloquei ele de novo Aí voltou a funcionar Só por causa do flat Entendeu? Mas acho que é isso Às vezes os técnicos Falar Tem que trocar a placa mãe E está aí Se você pegar um Zenfone E te ajudou Eu acho que é isso Certo? Então obrigado Outro procedimento Que eu fiz Foi Às vezes o celular Está nisso É colocar o celular Para ligar no PC E não direto Pelo carregador Porque É bug do cabo flat Do slot 1 mesmo Então assim Cara é R$8 Se você Ah Gudo Eu fiz lá Troquei meu slot E não funcionou O que pode ser? Cara Pega o multímetro Aprende a mexer um pouco Com eletrônica Vai vendo qual peça De verdade E posta aí nos comentários E fala Olha Gudo Eu troquei o cabo flat E não funcionou Aí eu descobri Que realmente Era a bateria Eu descobri Que realmente Eu fiz os testes Com multímetro E era A placa do USB E do conector Eu fiz Sei lá Outra coisa E eu descobri Que o problema Era realmente Minha placa mãe Mas você testar Porque se você Depender de outro técnico Os caras vão falar Ah é placa mãe Pronto E não vai ser Entendeu? Então é isso Gostou do vídeo Cara Curta Compartilhe E pra mim Assim Cara A Asus Sei lá Entendeu? Acho que Vou utilizando E já estou Guardando dinheiro Pra comprar Um outro celular Aí Porque Não tem condição Já que Estraga Do nada Sozinho O flat E sabe Até quando Que vai Funcionar Aí Novamente O hardware O hardware De 4 gigas 32 de ram Processador Pra jogo Cara Legal Segura Bem Só que Do jeito Que Estraga Assim Eu estou pensando Em três modelos O Huawei P10 Plus Aquele celular Razer Gamer O HTC Um Samsung S8 Eu não sei Se esses modelos São bons Eu não sou muito fã Eu era fã só da Nokia Só que daí A Nokia colocou Windows Phone E daí começou a estragar Eu sei que LG Também tem alguns Que tem problema Mas eu estava pensando Na LG G6 Por causa da questão De câmera Mas eu nem sei Se eu vou Talvez voltar A jogar futebol Também Pra gravar E etc Então assim Eu tinha o telefone E o celular Mais pra jogo É muito complicado O hardware Bom No Brasil Porque está em lá fora O Pixel Da Google Também dizem Que é muito bom Com relação A câmera E o hardware Só que não cheguei Aqui no Brasil E se chegar Vai ser só em 2019 Então eu tenho Mais dois anos Pra tentar sobreviver Com esse telefone Porque Cara É eu jogar ali Indo no ônibus Voltando Mas acho que Eu já falei demais Está aí minha experiência Com a ASUS Eles não souberam fazer Não souberam desenvolver Entendeu Não souberam Passar Pros clientes Ó É só comprar Ou a gente te manda Você mesmo troca Se você tiver conhecimento E etc Né Eles simplesmente Conseguiram Sei lá Por que Que eles trocaram Ou da placa-mãe Do outro Eu espero Que o meu ali Que nem foi diagnosticado Do flat Eu consegui A princípio ser isso Se eu trocar o flat Continuar o problema Pô cara Daí Sei lá Paciência Tá ligado Ou aparecer Ou apareceu Outro problema De novo Paciência E segue A vida que segue Entendeu Mas eu não vou gastar 350 numa placa-mãe Num celular Que eu estou Consertando 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 Talvez comprar um outro Gastar sei lá Uns mil reais Que devem estar Esses celulares Que eu estava pesquisando ali Seja mais em conta Gastar 700 reais a mais Não ter mais dor de cabeça Ter um ano ainda de garantia Etc Etc Mas é isso Curta Se inscreve Assina o canal E falou Fui Nossa Deu vídeo pra caralho